Maior valorização do IFIX desde dezembro de 2019. Descubra mais nesse vídeo. Depois de um mês de novembro bem difícil para o mercado de fundos imobiliários, dezembro veio com uma das maiores performances dos últimos tempos. Lucas, fala para a gente quais foram os principais setores que lideraram esse movimento. No mês de dezembro tem um cenário doméstico mais positivo, com a promulgação da PEC dos Precatórios e o arrefecimento da pandemia, com casos de mortes no mês, na mínima histórica desde o seu início. O IFIX Índice de Fundos Imobiliários valorizou 8,78%, e o grande destaque foi para os fundos imobiliários de tijolo, sendo shopping centers com 13% de valorização, logística em torno de 12% e escritórios quase 11%. Legal, Lucas. Pode ser que alguns investidores fiquem um pouco preocupados, uma vez que no nosso último relatório a gente falou um pouco sobre uma mudança de estratégia, sobre cada vez mais nos posicionarmos em fundos de CRI, mas conta para a gente como que a carteira do CAFOF performou comparada ao IFIX durante o mês de dezembro. Luiz, vale ressaltar que as mudanças que nós vínhamos fazendo se iniciou lá para setembro. Então, fizemos várias vendas ao longo de setembro, outubro e início de novembro. Então, fizemos vendas de tijolo antes da grande queda dos fundos imobiliários, e por isso conseguimos fazer vendas a preços mais atrativos. A carteira ainda segue bastante concentrada em tijolo, e isso gerou um retorno na cota patrimonial do fundo de mais de 10% no mês, e da cota mercado de mais de 13%. Então, nós ficamos bem posicionados nesse cenário. A rentabilidade, tanto do mercado quanto da cota patrimonial, que é o patrimônio, as cotas investidas do fundo, representam isso. Legal, Lucas. Acho que é uma boa mensagem. Muitos investidores ficam preocupados quando vêem a cota no mercado secundário caindo, e ver esse nível de recuperação tão repentino em um único mês é saudável e incentiva o investidor a continuar em ativos de maior risco, que são os ativos de renda variável. Quando a gente olha para 2022, a gente tem um cenário ainda complexo, é um ano de eleição, e também temos um movimento ainda de uma taxa de juros em patamares altos. Então, fala para a gente como o fundo fica, e também falando um pouco qual é a perspectiva, olhando para os rendimentos que o fundo irá pagar nesse ano. Perfeito. Esse cenário é o cenário que nós montamos a nossa estratégia nos últimos meses. Ele continua. O juros futuro ainda continua acima de 11% ao ano, e para isso montamos posições em fundos de CRI que se beneficiarão desse aumento, e isso beneficiará também o dividendo do CAFO. Na parte de tijolo, mantemos posições que têm potencial de destravar mais dividendos ao longo do ano, como diminuindo as partes vagas dos ativos, repassando a inflação, ou até renegociando aluguéis acima dos praticados atualmente. Então, para o dividendo do CAFO, nós temos um gráfico de expectativa. A expectativa é de 0,63% ao longo do semestre como base, tendo limite inferior e superior citado no relatório. Legal, Lucas. Isso é uma mensagem positiva para os investidores, uma vez que os R$0,61 que a gente anunciou no mês de dezembro já são bem superiores aos R$0,48 do mês de novembro, então parece que o pior já ficou para trás. Pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês. Espero que vocês continuem vendo os vídeos aqui no nosso YouTube no próximo ano. Não deixem de conferir a carta do gestor que está no nosso site e também confira nossas outras mídias, o Instagram, o LinkedIn, o Telegram e também nosso blog. Muito obrigado e até a próxima.